Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Algum momento na tua história com o rock'n'roll você já pegou pesado de bebida, droga, essas coisas em algum momento? Você falou, tô exagerando aqui. Ah, já, quando eu comecei a experimentar, é na época da LBV, na época da igreja, porque rolava um submundo na igreja que ninguém sabe, mas eu vou falar agora. Paivamento louco, paivamento, ah, caralho! É, tem cogumelo na igreja, que é mais organizado. Ah, teve no começo, assim, é que eu tive muita sorte de pegar uma galera da hora. Por exemplo, no primeiro festival, um dos primeiros, que foi com CPM, Raimundos, não sei o que, era no Estádio Mineirão, lotado, várias outras bandas. Eu lembro de chegar no Camarim, assim, nos primeiros showzão desses, aí chega um cara meio mustafari, assim, tá ligado? Aham. Sentou, pegou um espelho, assim, do Camarim, colocou no colo e falou, galera, eu trouxe um Faustão aí, é tipo, um Faustão é um saco de pó. Aí colocou... Faustão sabe disso, gente. Eu não sei, mas eu sei que chama Faustão o bagulho, ele colocou um saco de pó, assim. Aí eu falei, caralho, rolê pesado, né? Tipo, moleque, né? Tipo, 19, 20... Já tinha cheirado ali? Já tinha experimentado. Experimentado, tá. Aí, só que não faz bem pra mim, não é meu rolê. E eu perdi muito amigo também, já com isso, já tinha uma nóia, eu lembro da minha mãe, pra mim, vai pra outro caminho essa droga. E eu sou totalmente, quando me falam, eu acho que todo mundo tem que experimentar as coisas na vida. Mas essa é a pior, pra tomar cuidado mesmo, porque, meu irmão, eu conheço gente que consegue conviver com isso, com a droga, com pó, e com eles, mas a maioria dos meus amigos ou já foi... Se perdeu. Se perdeu, ou o cara que canta não consegue mais cantar, começa a ficar zoado, enfim. Mas nesse dia, a galera, teve uns que me atiçaram, assim, aê, quero ver, moleque, não sei o que, tá ligado? Aquela coisa. E você lá, tipo... Peer pressure. Todo querendo, é, tal. E eu lembro que eu acho que foi o Badaui, falou, Didi, vaza, vaza, vaza. Foi brother. Falou, vaza, vaza, tia. Aí me... Aí já desconversou e continuou. Então tinha esse rolê, né? Então, tipo, o pó é muito pesado, o pó me dá deprê, né? Quando eu já experimentei, quando eu já cheirei umas vezes lá atrás, muito tempo. Mas... Não te faz bem? Zero bem. Dá uma depressão, me traz outras coisas. Falam que criativamente te abre alguns canais, assim, e tal. Não sei se... Tem o lance do Freud, né? O Freud que usava cocaína pra escrever, pra ver como era. Enfim, tem umas pessoas que conseguem que... Cara, eu convivo com isso, infelizmente. Ou, sei lá, o cara ali normal. Mas não... Eu acho legal, tipo... Eu já fiz ayahuasca umas vezes. Cara, esses tempos que eu fiz um... O Ayahuasca, já fez ayahuasca? Não, eu sei o que que é, mas não... É legalizado, mas devia ser regulamentado só. É o que eu acho, do ayahuasca. E esse aí abre canais com outras dimensões, né? Não, esse abre tudo. Pra mim foi uma loucura a primeira vez que eu fiz. Eu fiz em Santo Homé das Letras. Aí eu fui... Olha a pira. Eu fui três da manhã, eu e a Isabelle. Eu tava... Tinha um Mini Cooper. E o Mini Cooper não tinha... Como chama o estepe, né? É. Aí, beleza. Aí eu lembro que passei numa cidade que era Três Corações. Que é a cidade do Pelé. E tinha um negócio, assim. Eu tava com sono. Um pórtico. Ó, Pelé daqui, né? Eu abaixei o vidro e falei... Ó, Pelé! No que eu falei, ó, Pelé estourou o pneu. Pá! Três da manhã. Aí pum, pum, estourou. Nunca mais você grita o nome do Pelé na tua vida. Aí nunca mais. E aí eu... Eu abri e não tinha esse estepe. Eu falei... Eu, velho, o que eu vou fazer? Eu falei, não é pra eu fazer esse bagulho. Não é pra eu fazer. É um recado. Não vou fazer. A Isabelle falou, não... É... Estão tentando que você não faça. A gente começou a brisar na... Eu, não, não é pra fazer. Aí eu fui andando com o pneu estourado mais uns 80 quilômetros. Nossa! Eu li que o carro consegui. E se você não demorar, ele anda mais alguns quilômetros, 60 e tal. Aham. Enfim, no outro dia o carro tava lá com... Na casa que eu fui dormir de uma pessoa tipo X, que ia levar a gente pra uma sociedade alternativa, que não tinha luz, não tinha geladeira, que é onde a gente ia... Quanto mais estepe de pneu de carro. Nada. Contemplar. Aí eu cheguei nesse lugar aí pra contemplar, né? Falar contemplar. E aí eu fui... Falei, deixa eu ligar pro seguro antes de eu ficar. Não sei como é que eu vou ficar, né? Subi uma montanha porque não tinha sinal, velho. No que eu subi a montanha veio um enxame de abelha. Eu juro pro Deus, velho. Eu tava falando com o cara do seguro. Eu tô em tal lugar, eu preciso de um guincho. Aí eu falei, peraí, só um segundo, só um segundo. Aí passa um enxame inteiro assim por mim. Eu falei, cara, acabou de passar um enxame de abelha. O senhor, o senhor tá bem? Falei, tô bem. Onde o senhor tá? Em São Tomé das Letras. Falei, o cara... O senhor precisa de ajuda? Polícia? Falei, não, não, tá tudo bem. Só me manda um guincho e tal. Eu falei, caralho, não é pra eu fazer, velho. Aí eu sei que eu fiz... Eu fiz, eu já tava lá. Foi. Eu fiz um bagulho que é um colírio. Você pinga um colírio no olho. Ouvi falar, sim. Rapé. Aí eu contemplei lá, fiz a parada. Mas não foi muito legal pra mim dessa vez. Não vomitei e tal. Da segunda vez foi melhor. A música era ruim também. Eu ficava numa nóia. Aí a Isabela me pegava assim, fazia carinho. Calma. Eu falei, o cara tá muito ruim essa música. Eu entrei numa pira. Essa música é horrível. Não sei o quê. Tava horrível, tá ligado? Eu fui casquetar com o som do lugar. Casquetei, eu entrei entrando numa pira e abri a lua cheia. Tipo, mano. Enfim. A segunda vez já foi melhor. Quando você fecha o olho nessa vibe e você não vê nada... Você não quer fechar, mas você ferra e fudeu. Pra mim foi assim. Você vê, vê cores, vê coisas. A segunda já abriu coisas. Foi da hora. Porque é muito de quem tá fazendo. No mesmo... Outras pessoas. Outro rolê. Outro rolê. Eu fiz agora na Costa Rica. Um outro. Que eu tava, inclusive, com a... Mano, não vou... Não sei se eu posso falar. Que ela é minha amiga. Mas tinha uma pessoa conhecida. Você que sabe. Também junto comigo. A Xuxa foi? Pô, fala. Não era pra ter falado. Eu viajo com a Xuxa sempre. Não sei se você percebeu. Já percebi. Toda viagem sua tem que ter a Xuxa. E aí eu fui num lugar que tinha, tipo... Eu fui num dia... Que era uma fazenda de um casal de francesas. E um dia anterior eu fui. E aí pra ver como que era a pira, os caras estavam fazendo um ritual do cacau. Cacau que cura. Cacau que cura. Um cara cantando assim. Tinha um labirinto de cacto. E tinha um monte de europeu, assim. Eu falei, que loucura, velho, isso aqui. Isso aqui já passou do bicho. Já foi pro outro lugar. Outro mundo. Mas achei legal, achei interessante. E eu conheci um xamã que ele falou, ó, vou te dar um diarrê. Diarrê é tipo... É o mesmo... O cozimento é diferente. Não é igual a Ayahuasca. É menos alucinógeno e mais físico. Você vai vomitar pra caralho. Aí eu, porra, foda, né? Ficar vomitando. Você só vai ficar vomitando, né? Mas aí eu fui, né? No outro dia. Aí tinha lá os seis lugares. Você chega às 11 da noite nesse labirinto de cacto, nessa fazenda das francesas aí. Em Costa Rica. Aí tinha duas seguidoras de Henrique Cristo, assim, sabe? De branco. Que cuidar da gente, assim. E o cara. Aí, pô, a gente tomou... O cara ensinava como vomitar, né? Tinha um baldinho pra cada um. Você vai tirar... A parada era pra tirar umas crostas, assim, de coisas de dentro de você. Pô, velho, eu acho legal experiências, tá? Eu fui fazer. Aí, porra... Tô adorando. Tô adorando. Não, foi muito... Pô, aí, beleza. Aí o cara ensinava como vomitar antes. Falava, pô, o que você vai buscar? Eu falei, eu quero clareza. Sei lá, eu não sabia o que buscar. Eu busquei clareza. Não, é, fui. Aí, beleza. Aí, tomei parada. Porra, virado. Tinha uns macaquinhos. Não sei se tinha. Não tinha. Aí... Aí, tipo, porra, eu sei que... O cara... O xamã pegou um violão, começou a tocar pra caralho. Aí não era o som merda, mas... Muito foda. Tá. Aí o cara guardou o violão, pegou um violino e tomando bagulho. Tomando... Tocando violino, pegou a gaita. Pegou aquela gaita... Esqueci o nome. Bom, 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 com... Tem um elástico. Não, se bobear, ele não tocava porra nenhuma. Só que a galera chapada ouvia um som muito... Será? Não, cara. Porque esse... Você ficava menos alucinado. Você vomitava. Aí era... Todo mundo vomitando. Rua! Tipo... E, tipo, vomitando ali, vomitando aqui. A Isabelle vomitando. Aí teve uma hora... Porque eu fui... Eu levantei pra ver a fogueira. Aí eu lembro que chegou a mulher... Até me assustei a... Que tava cuidando, a cuidadora. Tipo, o Henrique Cristo todo de branco. Ela falou... Venha recebê-la as bendiciones. Aí eu vou, né? Aí o cara fica de cueca. Aí eu fiquei de cueca. Aí, tipo... É, cara. Isso aí é umas 3, 4 da manhã. Porque começa às 11 e termina às 6 da manhã. Tá. Aí eu fiquei de cueca. Aí o cara... Pô, fecha o olho. Aí... Pá! E aí eu fechei o olho. Ele ficou uma folha e começou... Não, não, não. Começou a bater nas minhas costas. Eu pirando, velho. Uma pira. Entrando uma pira, não sei o que. Bateu. E do nada, ele pegou assim... Puxa, deixou um bagulho. Falou, fecha o olho. Pá! Na minha cara. Na tua cara! Eu, caralho. Não acredito. Ninguém tá vendo isso, velho. Não é possível. Eu vi a Isabelle dormindo. Os caras... Caralho! O cara, porra... Deu uma... Mano, na minha cara. Ficou vermelha a minha cara e tal. Eram as bênçãos, né? Mas não tinha limão. Não, não tinha limão. Não, era alguma coisa vermelha. Você já trouxe uma memória terrível do cara que tinha tirado o limão no olho. Aí eu ia entrar numa pira. Aí, é? Enfim, cara. Foi uma experiência muito doida, velho. Mas a gente te modificou de alguma forma? Cara, eu fiquei mais magro. Sair trincado do lugar. Sair, porra, six-pack. E aí... Cara, eu vou te falar que no outro dia eu dormi o dia inteiro que eu fiquei muito cansado. Eram dois dias. Eu não fui no segundo. Ah, você foi num dia só? Não, não. Não dava pra ir, velho. Era muito... Era demais pra mim. Tua mulher foi? Minha mulher também não foi. Minha mulher... A menina falou, acorda ela pra receber minhas bendiciones. Eu falei, não, deixa ela dormindo. Pelo amor de Deus. Deixa, não precisa. E aí, enfim, até as seis da manhã a gente ficou lá nesse rolê, cara. Eu já... Eu gosto de passar essas experiências, cara. Tipo... De viver essas. É. Foi uma pena. Costa Rica. Loucura, cara. Loucura. Cara, na Costa Rica parece que eu... Hã? Procurou no Google? É, põe lá. Diarrê. Diarrê. É tipo, tem ayahuasca e tem diarrê, né? Aí tem essa parada. Eu tenho contato desse chamado. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que eu tô tranquilo. Tá no TripAdvisor. Eu tô tranquilo. Tem lá, ele é bem posicionado no TripAdvisor. Você foi pra Costa Rica por essa experiência, então? Não, eu fui porque eu ia fazer uma parada de sustentabilidade com um amigo meu aí, que a gente acabou não fazendo nada e passando por isso. Entendi. É, né? Tá é, né? Não. 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 Obrigado.